Chiquititas Ah, não. O que foi? A Janine, a menina mais encrenqueira da escola, a pior de todas. As aulas mal começam. Estão olhando o quê? E já tem confusão por aí. Por acaso vocês são aqueles blocos do Ipanap? Sim, por quê? A gente que manda nessa área. Esses caras são folgados. Nossa, como é linda essa tiara. Última moda nos tempos da minha mãe. Se eu fosse vocês, não mexia com a gente. Chiquititas, hoje após carinha de anjo no SBT. Tchau.